Karina Bach participa do podcast do Balaio apresentado por Alex Passos. Ele nos capacita conforme a nossa disposição. Então eu falo que para todo mundo que quer ver um aceleramento, tem que ser maior a entrega. Você entregar tudo mesmo, sabe? Entregar vaidades, entregar o ego, realmente viver aquilo que a palavra diz. Eu falo que hoje em dia há muito, sabe, das pessoas que querem ir aos pouquinhos, ah, mas isso não tem problema, isso não tem nada a ver, isso aqui, ah, isso é religiosidade. As pessoas também estão colocando a tal da religiosidade e os padrões bíblicos também ali. E nem tudo é religiosidade. Tem coisas que são padrões bíblicos, aquilo que o Senhor se agrada e que vai nos fazer bem. Então quanto mais a gente entender isso e obedecer de forma rápida, mais o nosso propósito é avançado. E mais pais a gente tem, eu falei, porque como você falou, não é só, ah, vamos agradar a Deus como se Ele fosse, né, um pai vaidoso, tudo para me agradar. Não, quando nós agradamos, nós estamos num lugar, eu não me via nesse lugar que eu estou hoje. Se falasse lá atrás, o Senhor vai me colocar e eu falo, ah, não vai combinar, não tem nada a ver. E hoje eu me sinto tão bem que aqui não combina aquilo que eu vivia. Você fala muito sobre abrir mão, abrir mão, o que foi mais difícil de abrir mão? Das coisas que você teve que abrir mão, o que você não imaginava? Nossa, isso eu não me imaginava sem isso. Abrir mão, principalmente, dá vaidade no sentido do que eu iria apostar para ser reconhecida. Entendi. A ostentação, não no sentido de bens, mas ostentar uma vida perfeita, a família perfeita, olha aqui, olha aqui como minha família perfeita, olha aqui a viagem que eu fiz, que maravilhoso. Era uma vaidade lá no fundo, como se eu mostrasse que olha como eu sou bem sucedida, olha como eu sou uma pessoa feliz, olha como o Senhor me dá tudo isso, como Deus me dá tudo isso. Lá no fundo, isso é uma vaidade, eu acho que é a pior delas. E de achar aquilo que eu poderia fazer o que eu quisesse, conquistar o que eu quisesse pelo meu mérito, eu não dava o real valor a Deus. Então, hoje em dia eu abro mão à minha vida, realmente é muito mais reclusa no sentido da minha vida pessoal. E eu não sinto mais o prazer de postar só para mim vai descer, para ser aplaudida. Eu quero que as pessoas aplaudam a palavra de Deus, sabe? Então, isso eu abro mão completamente e eu posso te falar que isso me traz uma leveza. Não precisar mostrar o meu dia a dia, o tempo inteiro. Uma cobrança de ter aquela imagem, sustentar aquela imagem que você criou, né? Sustentar aquela imagem. Quantas vezes que eu postei algo como se eu estivesse na melhor viagem do mundo e a viagem estava sendo uma porcaria. A foto era linda, a capa da revista... Mas quem não faz isso, né? Quem nunca fez, né? Eu não faço mais. Não faço mais, é. Eu queria os aplausos, no fim, eu queria ser reconhecida. E hoje em dia isso não me satisfaz mais mesmo, sabe? Eu queria que as pessoas vissem, ah, como está em forma, ah, como o corpo está em forma, ah, a mamãe está on, o povo não posta isso, que ficou grávida agora, já estou em forma em um mês, olha com o meu tanquinho, tá? Eu não tenho a menor vaidade com relação a isso, mas... Muitas pessoas que se afastaram te acharam meio do meio. E teve alguém que, ao contrário, falou assim, Nossa, eu estou vendo uma paz em você, me conta um pouco disso. Teve algum artista, alguém desse meio mais de celebridade aí, que foi o efeito contrário, por ver você, se aproximou, porque quis também sentir isso? Olha, tem poucas pessoas, viu? Sinceramente, poucas pessoas... Eu meio que tenho muito orgulho, né? Às vezes a pessoa para reconhecer e ceder... Porque as pessoas não querem abrir mão, não querem abrir mão, às vezes, de se vestir com decência, de deixar de se embriagar, de beber, de ir para festas com as músicas do mundo. As pessoas não querem abrir mão, então elas se afastam, elas repelem aquilo que vai confrontar com o modo de vida delas. Infelizmente, isso acontece. Então, as pessoas deixam de chamar, deixam de convidar, porque acham que é como se eu fosse uma espiã no meio delas. Lá vem ela, eu não vou poder beber, estar com o drink na mão, porque ela vai olhar esquisito. E não é. Então, me conta como é que você reage a isso. Não só com a galera que é do mundo, mas até na própria igreja, porque hoje a igreja tem pessoas também de comportamentos diferentes. Tem gente que toma um negocinho, tem gente que escuta músicas. Eu e a Sarah, a gente tem um debate, às vezes eu posto uma música que é secular, a Sarah já me vai no direct. Alex, pelo amor de Deus, você tem noção do mundo espiritual dessa música? Eu falo, Sarah, eu tenho noção que você é mala demais, minha filha. Deixa eu escutar minhas músicas aqui. Como é que você lida com essas liberdades que alguns têm? Como é que você funciona nisso aí? Deixa eu complementar, eu queria saber como é que a igreja te recebeu. Eu queria saber como é que a igreja recebeu você. Porque você passou por esse processo também, né? Sim, mas a igreja me recebeu muito bem. Muito bem mesmo, assim, com muito carinho. E eu acho que o fato do podcast me trouxe proximidade com pessoas sérias. Pessoas que reconheceram, que oraram junto comigo, que hoje são meus intercessores. Todos quase que eu entrevistei hoje em dia intercedem por mim. Então eu me fortaleci muito e sou fortalecida pela igreja. E passei a congregar. Na pandemia estava tudo fechado, mas eu falo que todo mundo, né? Às vezes comentar, dá para você encontrar. Viu, você encontrou Jesus sozinha. A gente pode ter um encontro, a gente encontra sim. Mas o Senhor sempre vai nos levar a congregar, a estar com os irmãos da fé. Porque isso nos fortalece. E eu fui muito fortalecida e ainda sou. Eu sou muito bem recebida, sim. Assim, não tive ninguém que me confrontou. Pelo contrário, abriram as portas, falaram que se precisar estar aqui. Já fui em gabinete, falar com pastores que me orientaram. Até na relação, na época do meu divórcio. Coisas que aconteceram sérias na minha vida, que pessoas que ninguém sabe. E a igreja estava do meu lado, né? Então, eu sou muito grata à igreja e sei da importância dela para todos, para todos. Quando vem alguém até mim, eu falo, vai buscar uma igreja. Você não encontrou ainda. Vai buscar, mas eu estou me adaptando. Mas peça para o Senhor te direcionar a outra. Então, é muito importante. Porque nós somos um corpo, né? Com relação àquilo que você perguntou, de como eu falo com outras pessoas. Eu falo somente se o Espírito Santo me tocar realmente. Se a pessoa vier me pedir um conselho. Se eu puder testemunhar daquilo que eu vivo. Eu não sou aquela que chega confrontando. Eu tenho muito tato. Eu sou muito observadora, assim. Então, eu não gosto de deixar as pessoas se sentirem mal. Então, a gente tem que saber conviver com todo mundo. E o Sara? Temos que ser sábios, né? Sara, aprenda. Mas eu não ouço música do mundo. Então, eu não ouço. E o Alex, aprenda. A mim, a mim, não, a mim me incomoda. A mim me incomoda. Eu vou num lugar, eu, lógico, eu estou num restaurante e tal. Eu não deixo de ir em algum lugar. A gente acaba convendo. Você entra numa loja, está tocando. Mas eu, a mim, eu tenho tão pouco tempo, eu vou dizer assim, para ouvir músicas em geral. Que naquele tempo que eu tenho, eu quero estar mais próximo. O que você tem escutado ultimamente? É. Ah, eu tenho uma playlist muito grande aqui. O que você gosta muito? Tem alguém especial que falou, nossa, Alex, ultimamente você está escutando alguma coisa a mais, assim? Ultimamente? Ah, não sei, uma pessoa. Eu boto na... Ah, você bota na playlist. É. Olá, pessoal, eu sou o Alexandre do canal Cristão Também Pensa. Estou aqui com o meu irmão em Cristo, Tom Dimas Torres, que pode ajudar você a ganhar dinheiro na internet, não é isso, Tom? É isso mesmo. É uma honra poder vir aqui no canal, Alexandre. Você que está assistindo o vídeo e acompanhando o canal, clica no primeiro link de comentário fixado, me chama no meu WhatsApp, porque eu vou abençoar a sua vida com um minicurso gratuito para mostrar o caminho certo para você utilizar a internet para você fazer uma renda extra. É isso aí. Tamo junto, Tom. Um forte abraço, meu irmão.